Hoje meus branquinhos estão aqui, meu nervosinho, não para de querer me atacar, esse é muito nervosinho, estou querendo mostrar umas criancinhas que chegaram aqui, olha as novidades, olha aqui, chegam uns pequenininhos, nasceu aqui, olha, três pequenininhos, muito lindinhos também, os bebezinhos dos branquinhos aqui, na verdade o papai é esse aqui, esse é o papaizinho, muito fofo, mas esse bravinho não me deixa em paz, esse menino é muito safado, ele não me deixa entrar no galinheiro, esse nervosinho, para!